Olá, olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a esta aula inaugural do curso de design gráfico deste módulo A, fase 1 de 2024. Estamos iniciando mais um ano aqui nos cursos de design da Uninter e gostaríamos de dar as boas-vindas a vocês que estão iniciando essa jornada aqui com a gente. Então, pessoal, muito boa noite para quem está vendo depois a gravação. Muito boa tarde, muito bom dia. Sejam bem-vindos mais uma vez. E para dar essas boas-vindas ao curso para vocês, estamos aqui com o coordenador do curso, o professor Jaime Ramos. Já já me apresento também, mas eu vou passar a bola para o professor Jaime para ele dar uma palavrinha com vocês. Professor, seja bem-vindo. Obrigado, Fabiano. Pessoal, é uma alegria muito grande estar aqui recepcionando vocês hoje aqui. Todo momento de começar alguma coisa na vida é o momento de começar alguma coisa que vai nos ajudar no crescimento pessoal, profissional. É sempre importante, né? E eu creio que isso gera alguma ansiedade também. Por isso, nós estamos aqui. Eu vou falar inicialmente e depois eu vou passar a palavra para os professores que vão explicar em detalhes aqui sobre o curso, sobre tirar todas as dúvidas que vocês possam ter nesse momento. Muito bem. É uma alegria, como falei, é uma alegria muito grande receber vocês hoje e nós estamos aqui, sou coordenador aqui do curso de design gráfico, de design de interiores, design de moda e design de produto. Nós iniciamos os nossos cursos de design em 2020 e nós temos hoje, principalmente o gráfico aí, né? Começou em 2020. E nós temos hoje um curso bastante consolidado, com uma nota muito boa, inclusive, dos nossos alunos, do Enad, dos professores, eles vão falar um pouco mais sobre isso para vocês depois. Nossa nota aqui é bem acima da nota, da média do Brasil. E coloca o nosso curso entre os melhores aí do Brasil, se comparados com outros cursos EAD, principalmente, que existem no Brasil. Então, vocês fizeram aí, com certeza, uma excelente escolha, né? A gente agradece essa preferência também de vocês. E nós vamos iniciar hoje, então, com essa nossa aula inaugural, uma jornada aí fascinante no mundo do design gráfico, né? Que, lógico, quem é dessa área gosta muito, né? E não faltam motivos para a gente gostar, porque o design está presente em tudo, praticamente, que a gente costuma dizer que tudo que faz parte do nosso meio ambiente, né? Do meio ambiente artificial que a gente vive hoje, né? Tem um pouco de design. E com o design gráfico aí não é diferente, né? Você pode ver nas comunicações, na identidade visual das empresas, nas próprias embalagens que vocês utilizam no dia a dia. Na verdade, a gente está cercado de design, né? E, às vezes, esse design é bom e a gente gosta, ele funciona, né? Ele é bonito, é funcional e, às vezes, não. E aí, a gente vai, normalmente, observa, né? Que, muitas vezes, faltou um trabalho de um design. Então, só por aí, eu falo isso porque é importante lembrar que existe oportunidade de trabalho de montão para quem trabalha com design. Na verdade, é só olhar em volta, né? E ver quanta coisa feia e mal resolvida a gente tem em volta, né? Que poderia ser feita melhor. E, claro, vocês vão desenvolver ao longo do curso, isso é crítico, muitas vezes, né? Para interpretar e verificar daí o que pode ser melhorado, o que pode ser desenvolvido. Eu sou o Jaime Ramos, eu sou formado em desenho industrial. Na época que eu fiz, era gráfico e produto, um curso único, né? Depois disso, fiz mestrado e doutorado na área de engenharia, mas sempre focado no design, na verdade, sempre puxando para o design. Fiz também um doutorado de sanduíche numa escola de desenho industrial no Canadá, né? E sou, como eu falei, sou coordenador aqui dos cursos de design. Nós temos aqui também, vocês estão num grupo de curso, na verdade, nós estamos aqui na escola de comunicação, gestão e negócios. Nós temos aqui vários cursos, né? E também os cursos de design aqui têm uma família bastante grande, né? Nós temos aí design gráfico, design de animação, design de games, design de interiores, design de moda. E recentemente lançado agora, no começo deste ano, 2024, nós estamos começando também um curso de design de produto, né? Para quem gosta dessa área, né? Então, eu gosto de falar nisso também, porque, claro, vocês possivelmente são também entusiasmados por design, né? E também podem, muitas vezes, conhecer outras pessoas também que podem ter interesse em fazer um desses cursos, né? Muito bem. O nosso curso aqui, ele tem, é um curso de dois anos, os cursos nossos têm uma duração de dois anos, e eles são cursos superiores de tecnologia, ou seja, eles são cursos de graduação, né? São cursos de graduação, só que eles permitem uma formação um pouco mais rápida, né? Que é um curso de bacharelado, por exemplo. E depois os professores vão explicar mais um pouco das possibilidades que existem aqui, né? Com essa família de cursos que a gente tem também, de vocês, muitas vezes, fazerem no futuro, também se aperfeiçoarem também em outras áreas do design. A gente tem todo um leque de possibilidades aí, né? Que é bastante interessante para vocês todos. Bom, eu passo aqui a palavra para o professor Fabiano, o Fabiano, daí ele vai falar um pouco, então, iniciar falando sobre os nossos cursos, e nós estamos aqui tentando contato com a nossa professora Mariana, né? Para ver se ela retorna aqui, porque ela fez um problema de comunicação, mas eu creio que ela deve voltar logo. Professor Fabiano, deixo a palavra com você. Boa apresentação aí. Maravilha, Jaime. Muito obrigado. Obrigado pela apresentação inicial também. Então, pessoal, o coordenador do nosso curso aqui, o professor Jaime Ramos, né? Então, pessoal, eu vou explicar para vocês aqui um pouco sobre como vai funcionar o curso de vocês, né? Eu sou professor aqui da casa da Uninter desde 2019, e ainda estou, na verdade, atuando como coordenador do curso de design editorial. O curso de design editorial, ele saiu do catálogo de oferta de cursos lá no site da Uninter, mas ele continua existindo, até para quem já está cursando, né? O curso de design editorial não muda nada, vai receber o diploma depois, no final, normalmente, né? Mas o curso não está sendo mais ofertado para novos alunos, né? Então, eu permaneço como coordenador do curso de design editorial até o final do curso. E o curso de design gráfico, ele é um curso irmão do curso de design editorial. Afinal de contas, quando a gente considera um curso mais longo, um bacharelado em design, né? Que é um curso de quatro anos em design, normalmente, em design gráfico, a gente tem junto, né? As matérias de design gráfico e design editorial. Então, na verdade, é tudo design gráfico, né? Aqui na Uninter, a gente separou, então, dois cursos, um de design editorial e outro de design gráfico. Aqui, apresentando para vocês, pessoal, o curso que vocês estão entrando, que é o curso de design gráfico, que é a minha formação também. Eu me graduei em design gráfico pela Universidade Federal do Paraná, e depois eu fiz mestrado em design, também seguindo uma linha de pesquisa mais voltada para o design gráfico, ali voltado para uma área específica do design gráfico, que é o design da informação. A minha área de pesquisa, mais especificamente, é infografia e visualização de dados. Ali a Marina já perguntou, aproveitando o gancho, já que eu estou falando de formação, né? Qual a diferença do bacharel para o tecnólogo? O tempo de formação, Marina, normalmente o bacharelado, ele demora quatro anos, quatro a cinco anos até, a formação total, e o tecnólogo é uma formação mais rápida, uma formação mais voltada para as necessidades mais presentes do mercado de trabalho, né? Então, o tecnólogo, normalmente, um curso ali dura de dois anos a dois anos e meio, tem alguns tecnólogos que podem durar até três anos, tá? Então, essa é a diferença ali, principal do bacharelado para o tecnólogo. Normalmente, o bacharelado vai trazer disciplinas mais teóricas, mais de discussão também, enquanto um tecnólogo, ele é mais voltado para a prática, né? É mais voltado para ferramentas que vocês vão usar no mercado de trabalho. Claro, tem muita prática também no bacharelado, mas também tem muita teoria também no curso tecnólogo, né? Eu já vou explicar isso para vocês aqui, mas os focos, eles são um pouco distintos, tá certo? Beleza, Marina, muito bom. Então, pessoal, colocando as dúvidas de vocês ali pelo chat, tudo que vocês quiserem saber do curso, a gente vai conversando aqui. Eu vou compartilhar com vocês alguns slides, deixa eu adicionar aqui para vocês, que eu vou explicar um pouquinho mais a estrutura desse curso de Design Graal. Então, pessoal, este é um curso que ele tem dois anos de duração, como o professor Jaime já explicou para vocês, e ele é um curso superior de tecnologia. Ele é um curso tecnólogo, curso superior quer dizer que se vocês terminarem o curso, vocês se formando, recebendo diploma, fazendo procura, etc., vocês terão uma formação de curso superior, de nível superior. Então, eu posso fazer mestrado depois que terminar esse curso? Pode. Posso fazer uma pós-graduação? Pode. É um curso superior, diferente de um curso técnico. Normalmente, um curso técnico é um curso de nível médio, ou seja, é um curso que está ali equivalente na área, no nível de formação ao ensino médio. É um curso técnico. Já o curso de tecnologia, ou curso tecnólogo, ele é um curso superior, é equivalente a fazer uma faculdade. Então, vocês finalizando aqui, é como vocês tivessem finalizado, vocês, não é como se tivessem, vocês vão finalizar uma faculdade. Na modalidade à distância, pessoal, então, é um curso EAD, vocês têm as aulas gravadas, que vocês têm acesso lá no Ava Univirtus, vocês têm todo o material disponível, de textos, de materiais de referência, slides, livros, eu já vou comentar um pouco mais sobre os livros que vocês têm acesso, são livros digitais das nossas bibliotecas virtuais, tá? Tudo vocês têm acesso pelo Ava Univirtus. É importante frisar também, pessoal, que no Brasil, isso é uma determinação do Ministério da Educação, tá certo? Não existe nenhum curso 100%, nenhum curso superior, tá? Nenhum curso de faculdade, curso de graduação, 100% à distância. Então, está previsto, e agora, após a pandemia, principalmente, o retorno gradativo às atividades presenciais nos polos, pessoal. Então, está previsto no calendário de vocês, para vocês fazerem avaliações presenciais nos polos. Mas, calma, a princípio, não serão todas as avaliações, elas vão aparecer no calendário acadêmico de vocês. Então, lá no Ava Univirtus de vocês, vocês acessam lá o menuzinho à direita, do lado direito de vocês, vai aparecer lá vários iconezinhos, vocês vão ter lá calendário, aí vocês clicam em calendário, e vocês veem lá, vai aparecer o calendário de 2024, quando que vocês serão chamados a fazer as avaliações presencialmente no polo, tá, pessoal? Como eu falei, é uma determinação do Ministério da Educação, não é algo que foi determinado só para a instituição Uninter, mas para todas as instituições EAD, então vocês já vão começar a fazer neste ano avaliações presencialmente no polo de aprendizagem de vocês, ok, pessoal? Até para quem mora longe do polo, para quem tem uma dificuldade de locomoção, já ir se programando também, não se preocupem que não está previsto para agora, já no início do curso de vocês, tá, se eu não me engano, vai ser ali por volta de maio, junho, por aí, então tem um tempinho para vocês se programarem, beleza? Bom, a Emily perguntou ali no chat, deixa eu colocar aqui, vai ter alguma aula ao vivo? Sim, Emily, temos as aulas ao vivo, esse é um ponto muito importante aqui dos cursos de design da Uninter, nós temos o que a gente chama de aulas interativas, vocês conseguem assistir as aulas interativas dentro da sala da disciplina, no ícone aula ao vivo, tá certo? Ou então, lá direto no Univirtus, tem algumas disciplinas como, por exemplo, desenho de observação, disciplinas que precisam de um detalhamento maior, ali, uma definição maior da imagem, a gente grava no estúdio, tá, a gente transmite diretamente dos estúdios da Uninter, então, desenho de observação, desenho técnico, não é o caso de vocês, curso de design de interiores, curso de design de produto, que vai ter desenho técnico, é do estúdio também, ilustração, a gente também transmite dos estúdios, tá, pessoal? Então, daí vocês acessam pelo iconezinho direto, quando vocês abrem ali o Univirtus, do lado direito, ao vivo, então, vocês vão ter lá o ao vivo, daí vocês procuram a aula desenho de observação, que vocês vão ter logo no início, logo de cara, e depois ilustração, que também vai ser por aquele ícone ao vivo. Tirando essas disciplinas, normalmente é dentro da sala da disciplina, no ícone aula ao vivo, beleza, pessoal? É importante que vocês participem dessas aulas ao vivo, sempre vocês vão ser avisados das aulas ao vivo, e outras questões também relacionadas ao curso, no iconezinho avisos dentro do Ava Univirtus, tá, pessoal? Foi enviado, por exemplo, um aviso sobre essa aula inaugural, já para vocês lá no Univirtus, então, dê uma olhadinha no sininho que fica bem lá em cima, no íconezinho avisos, provavelmente tem notificações, uma notificaçãozinha vermelha para vocês, e daí, lá vocês conseguem acessar tudo que a gente precisa mandar de comunicação para vocês. Aquela é a comunicação oficial do curso com vocês, alunos, tá, pessoal? Então, o ícone avisos, que também acabam mandando para o e-mail de vocês, só que no e-mail, às vezes, alguns recebem, outros não, depende da configuração também de vocês ali dentro do Univirtus, então, sempre dê uma olhadinha nesse iconezinho avisos, porque é muito importante para vocês saberem o que está rolando no curso, quando que vai ter aula, quando que tem algum evento específico, então, a gente sempre está mandando por lá, tá, pessoal? A gente não gerencia, nem participa de grupos de WhatsApp, a gente tem as nossas redes sociais também, a gente tem a nossa arroba no Instagram, que é a arroba arquidesignuninter, se vocês quiserem já procurarem lá para seguir, vocês podem seguir, tá, pessoal? Coloquei ali no chat para vocês, arquidesignuninter, arquidesign porque é o grupo de cursos de arquitetura e design, aqui da Uninter, tá, pessoal que se juntou nesse perfil, e a gente tem podcast, videocasts, né, na verdade, que a gente grava, né, de tempos em tempos, e sempre tem cortes lá, e tem convidados, etc, então, vale a pena seguir nas nossas redes para ver tudo isso. Bom, pessoal, a aula interativa ao vivo, ela acontece, é, todas as fases, em todas as disciplinas, sempre são duas aulas interativas que vocês vão ter por fase, por disciplina, tá, então, é bastante aula interativa, sempre que possível, participem, vejam a agenda de vocês, vejam nos avisos, porque é um momento de interação com os professores aqui da casa e com os professores convidados também, tá, pessoal? Então, é um momento para vocês interagirem com a gente e com os seus colegas também, via chat, vocês conseguem ter essa interação, tirar dúvidas, etc, Ah, professor, mas eu não consigo assistir, eu trabalho, eu tenho impedimento, não sei o que, não consigo ver as aulas ao vivo, não tem problema, a Emily também perguntou ali na segunda parte da pergunta dela, elas ficam disponíveis para assistir depois? Sim, ficam, então vocês conseguem assistir depois as aulas interativas sem problema nenhum, certo, pessoal? Bom, mas sempre que possível eu tente participar ao vivo porque é um momento, eu acho que é, para mim, pelo menos, é um dos momentos mais bacanas que vocês têm dentro do curso de vocês são essas aulas interativas ao vivo. Sempre olhem lá no iconezinho avisos que vocês vão receber a agenda de vocês, vocês vão saber com antecedência quando que vão acontecer essas aulas, beleza? Bom, pessoal, então, retomando ali no nosso slide, bom, o curso tem dois anos de duração num total de 1.865 horas de carga horária, ok? Dentro dessas 1.865 horas vocês têm 200 horas de atividades extensionistas que eu já vou comentar para vocês como que vão funcionar. Bom, então vocês têm ali, pessoal, no lado direito do slide, um esqueminha, um diagrama mostrando como que vai funcionar o curso de vocês nos seis módulos, na verdade, sete módulos que vocês têm, né, para cursar nesses dois anos. Então, a gente vai iniciar pelo começo ali para não deixar as coisas muito confusas, né, a gente tem como primeiro módulo de vocês a UFC métodos de design. O que que é isso? UFC, pessoal, é a sigla para unidade de formação de competências, não tem nada a ver com luta, não é ultimate fighting championship, nada disso. UFC aqui na UNINTER é unidade de formação de competências, é o nosso módulo. Então, no curso de vocês, vocês têm dois anos de duração, nesses dois anos vocês vão ter seis módulos que vocês vão cursar. Três módulos no primeiro ano, três módulos no segundo. Começando ali, então, com a UFC de métodos de design que vocês vão iniciar cursando já, assim que vocês entram no curso de vocês, que é o que a gente chama de primeiro ciclo ou ciclo de acolhimento, tá, pessoal? Todo mundo que entra nos cursos de design aqui da UNINTER entra nessa UFC de métodos de design nesse ciclo de acolhimento, dependendo da época que vocês entram, vocês podem entrar num conjunto de disciplinas ou no outro conjunto de disciplinas, que é o que a gente chama de fases, tá, pessoal? Então, cada UFC vai sempre ter duas fases de duração, ok? Então, cada módulo tem a fase 1 e a fase 2. Na fase 1 do módulo, vocês podem receber fundamentos do design e desenho de observação ou metodologia do design e teoria da cor, ok? Sempre em pares ali e complementando também, né, nessa primeira UFC, vocês já recebem um trabalho prático, um projeto, um trabalho integrador, como a gente chama aqui nessas, nesse primeiro momento, né, nas primeiros módulos, nas primeiras UFCs do curso, aqui no nosso primeiro ano. Então, vocês já vão receber um trabalho integrador, certo, pessoal? O trabalho integrador, ele vai ser um trabalho que ele vai juntar conhecimentos das disciplinas daquele módulo, ou seja, aqui de métodos de design, para que vocês possam produzir algo relacionado ao curso de vocês. Então, vocês vão fazer algo relacionado a design gráfico nesse trabalho integrador, nesse primeiro, assim como nos próximos também, mas daí eu já vou explicar para vocês. Bom, pessoal, então, essa é a primeira UFC Métodos de Design. Eu já vou explicar para vocês mostrando a grade do curso, mas daí eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. Vocês também têm, paralelamente, aqui ao início do curso de vocês, uma UFC de formação inicial em EAD. O que é isso? É uma formação que vocês têm relacionada à educação à distância com disciplinas de nivelamento e disciplinas de iniciação ao ensino à distância, mas também disciplinas que são transversais a todo o curso de graduação. Então, vocês têm, por exemplo, disciplinas transversais como Libras, Linguagem Brasileira de Sinais, e Relações Étnico-Raciais, que são duas disciplinas que são super importantes aqui no curso de design também, mas todos os cursos superiores de graduação têm essas disciplinas. A gente vai ter disciplinas de nivelamento de português elementar e matemática elementar. A gente vai ter disciplinas também de iniciação ao ensino à distância, que é justamente a disciplina de formação em EAD. Não se preocupem que vocês não vão receber tudo ao mesmo tempo essas disciplinas iniciais, tá? Vocês vão recebendo à medida que vocês vão avançando no curso. E essas disciplinas, pessoal, de formação inicial em EAD, não têm avaliação. Isso é muito importante, porque vocês finalizam o tempo da disciplina, então acabou o tempo, e daí vocês não vão precisar fazer prova, não vão precisar fazer nenhum outro tipo de atividade avaliativa para essas disciplinas, ok? Para as disciplinas da UFC Métodos de Design, do ciclo acolhimento, aí sim, vocês têm avaliação, tem prova, trabalhos e assim por diante. Tá, pessoal? Então, mas essas disciplinas de formação inicial, elas finalizam quando elas finalizarem o tempo delas que está previsto lá no Univirtus, acaba a disciplina e beleza, finalizou, vai constar como concluída para vocês. Tranquilo, pessoal? Se tiverem qualquer dúvida, vão colocando ali no chat de vocês. E para nos acompanhar agora, pessoal, eu vou chamar a professora Mariana, que é a tutora do curso de Design Gráfico, ela acabou de chegar aqui, vou adicioná-la ao palco para dar uma palavrinha com vocês. Oi, pessoal, muito boa noite, seja todo mundo muito bem-vindo. Estou chegando atrasada porque tive problemas técnicos, mas cheguei, aqui estou. Vou conversar com vocês também um pouco mais para o final, quando a gente for falar de dicas gerais, assim, sobre o curso, como navegar e esse novo período da vida de vocês. Mas é isso, que vocês tiverem de dúvida, podem ir colocando no chat, eu vou acompanhar. E o professor Fabiano pode continuar com a apresentação dele. Eu não sei se ele me colocou... Ah, pronto, o professor tinha me colocado como principal ali, mas o professor pode continuar essa apresentação e a gente vai conversando aí, tá bom? Maravilha, professora. Eu coloquei você como principal para não ficar enviando a tua carinha ali desse tamanhinho, assim. Às vezes o pessoal está vendo pelo celular ainda, imagine só a moda para ver, assim, vira um pontinho na tela. Então, olha, essa é a professora Mariana. Isso aí, gente. Maravilha, professora. Então, já já passo a palavra para a professora Mariana para falar um pouquinho mais de questões gerais relacionadas à tutoria do curso de design gráfico. Bom, pessoal, então aqui, continuando, ali eu estava falando sobre as UFCs, os módulos do curso. Então, UFC Métodos de Design, que é a primeira. E aí, pessoal, quando vocês finalizarem UFC Métodos de Design, vocês vão prosseguir ali para UFC de composição ou de ilustração. Aqui também depende do período que vocês entrarem do ano, né, no curso de design gráfico. Imagino que a próxima que vocês vão cursar seja UFC de composição, tá? E que é o segundo ciclo de disciplinas ali do primeiro ano do curso de design gráfico aqui da Uníter. Então, vocês têm ali mais um conjunto de disciplinas relacionadas à composição, e um conjunto de disciplinas relacionadas à ilustração. Ok, pessoal? Isso completa o primeiro ano de curso. Então, quando vocês finalizarem aqui, vocês vão fechar o que a gente chama de núcleo base ou disciplinas comuns aos cursos de design. Por que isso, pessoal? Aqui na Uníter, a gente tem em quase todos os cursos de design um primeiro ano comum de disciplinas comuns a esses cursos que vai possibilitar para vocês depois que vocês possam fazer outros cursos de design aqui em apenas um ano. Por exemplo, ah, eu terminei o primeiro ano de design gráfico. Maravilha! Ah, eu quero fazer design de animação depois que eu finalizar design gráfico. Legal! Você pode pedir equivalência nas disciplinas do primeiro ano e você vai cursar só as disciplinas do segundo ano do curso de design de animação. No final de dois anos, você pode ter dois diplomas, então, design gráfico e design de animação. Claro, é um pouco mais difícil porque daí no segundo ano você vai ter que cursar simultaneamente os dois cursos, tanto gráfico quanto animação, mas é possível. Ou então, em três anos, eu finalizo os dois anos de design gráfico e daí mais um ano para finalizar design de animação ou design de games ou interiores ou produto ou moda. O curso que vocês escolherem aqui na Uníter tem essa possibilidade de vocês terem essa dispensa de disciplinas do primeiro ano. Então, isso também, pessoal, serve para dar uma base bastante sólida para vocês em design no primeiro ano. Afinal de contas, vocês estão se formando designers. Essas disciplinas do primeiro ano de métodos de design, composição, ilustração são a base de conhecimentos que todo designer precisa saber. Ok, pessoal? Então, isso é muito importante que vocês tenham em mente. Por isso que vão ser disciplinas compartilhadas com os cursos de games, de animação, de moda, porque todo mundo aqui na Uníter, em todos os cursos de design, vai se formar, primeiramente, designer. Aí, quando chega lá no segundo ano, a gente vai ter as UFCs específicas do curso de vocês. No caso aqui de design gráfico, UFC de identidade visual, de direção de arte e de design digital. Ok, pessoal? Não quer dizer que vocês não vão fazer trabalhos específicos do curso de vocês no primeiro ano. as atividades práticas, os trabalhos integradores, todos eles são pensados, voltados para o curso específico de vocês. Então, eu estou cursando design gráfico, vão ter atividades específicas de design gráfico. Estou cursando design de animação, vai ter atividade específica de design de animação e assim por diante. Bom, pessoal, então aqui a gente fecha esse ciclo total e a gente termina o segundo ano do curso com as outras três UFCs específicas de design gráfico. Professora Mariana, já vi que o chat está bombando ali de dúvidas, né? Tem alguma que você queira comentar? Sim. É que eu não sei o que você tinha já falado antes de eu entrar ou não, mas teve uma dúvida que eu considero importante que era sobre o estágio, né? Que o nosso estágio é um estágio não obrigatório, ou seja, você vai poder fazer estágio, a gente dá suporte enquanto é isso, a gente tem até a central de carreiras, o Ninter, que é um site para vagas, né? Mas ele não é obrigatório, então ele não vai contar como horas que você tem que cumprir nem nada disso, né, professor? A gente indica muito que vocês passam estágio caso tenha possibilidade, né? Tenham esse interesse de procurar, de ter um portfólio para procurar estágio e tudo mais. A gente tem até uma sala de aula livre ali no curso, que é uma sala de aula para montar portfólio, que chama Portfólio na Prática, já fica a dica aí, anotem aí para vocês procurarem depois, mas ele não é obrigatório, ele é muito recomendado que vocês façam, só não vai ser um pré-requisito para vocês conseguirem um diploma nem nada assim, tá bom? Maravilha, Ana, exatamente, a gente recomenda muito que vocês façam estágio, que vocês procurem estágio, tá pessoal? Mas ele não é obrigatório, ele não vai contar, ele conta como estágio não obrigatório, tá? Então, inclusive, tem o iconezinho ali no Univertus para vocês acessarem estágio não obrigatório, tá pessoal? E daí vai ter a central de estágios, que é um dos vários setores de apoio que a gente tem aqui na Uninter, que podem ajudar vocês daí na busca de estágios, tem vagas que eles divulgam, etc. Então, eles lidam com vocês com toda a burocracia também, de assinaturas, de contrato e assim por diante, tá pessoal? Então, não é obrigado fazer no curso, mas a gente recomenda bastante, porque no design conta muito a prática também. Então, durante a graduação é o momento que vocês têm para vocês fazerem estágio, né? Depois, se vocês estiverem fora de um curso de graduação, ou o pessoal, né, que sempre fala, ah, não, eu aprendo tudo pelo YouTube, né? Eu tenho um monte de aulas no YouTube. Beleza, mas você aprendendo pelo YouTube não vai ter como você fazer estágio em design, né? Então, estágio é algo específico dos cursos superiores, tá pessoal? E cursos técnicos também, alguns têm estágio, né? Mas, para fazer estágio você precisa estar matriculado nesses cursos e é uma forma muito importante de vocês aprenderem, né? Porque o estágio ele é voltado para o aprendizado. Eu sei que tem várias empresas, né, que camuflam vagas de estágio como um emprego mal remunerado, né? Mas não é esse o objetivo, o objetivo é que no estágio você vá para aprender, né? Então, ir lá a empresa vai ter que ensinar vocês e não pode dar, por exemplo, ah, não, o estagiário é responsável por tudo, não, o estagiário não é responsável por nada, o estagiário está lá para aprender e vai, claro, fazer atividades, vai trabalhar, como os outros colaboradores também, mas ele não pode ser, não, não, isso é culpa, aquela clássico, né, o meme da internet, isso é culpa do estagiário e isso está errado, tá pessoal? Estagiário nunca tem culpa de nada, quem tem culpa é quem é o supervisor do estagiário, quem está ali, né, como colaborador, né, CLT, efetivo, etc. Estágio é realmente uma ferramenta de aprendizado que vocês têm acesso enquanto vocês estão em curso de graduação, beleza pessoal? Recomendo muito que vocês façam, né, e vocês já vão construindo o portfólio de vocês durante o estágio. Professora Mariana. uma outra dúvida aqui da Emily são as atividades complementares, se a gente tem contagem de horas de atividades complementares, né? não temos Emily, mas a gente vai ter algo chamado atividade extensionista que vai envolver a participação em eventos, tá, então pessoal, isso é muito importante de avisar para vocês já no início do curso, que vocês participando de eventos, participando de cursos, vocês sempre que possível procurem certificado, tá pessoal? então vocês precisam do certificado com o nome de vocês, com o número de horas que contou aquele evento, né, caso o evento não forneça, sempre pergunte, ah, dá certificado, não dá? Porque isso vai contar para vocês depois para essa atividade extensionista de eventos, ok? Ela vai acontecer um pouquinho mais para frente no curso de vocês, mas vai contar sim, tá pessoal? Então, e vocês podem já começar desde já, vocês estando matriculados no curso, vocês já podem juntando certificados, juntando de curso, cursos, de palestras, de tudo que vocês fizerem relacionado a design, né, para que conte ali dentro dessa atividade extensionista de eventos. Se eu não me engano, a gente tinha estipulado aqui, vocês, claro, quando chegar o momento dessa disciplina, vão receber regulamento, vão saber certinho quais os itens que vocês precisam cumprir, vai ter bastante tempo, se eu não me engano, são 270 dias que vocês vão ter para entregar isso, dá quase um ano, na verdade, tá pessoal? Para vocês fazerem essa entrega, se eu não me engano, são 40 horas de eventos, de participação em cursos, etc, mas daí, como eu falei, quando chegar o momento, vocês vão ter lá, então, não são horas complementares, mas vai contar para essa disciplina de atividade de extensão, atividade extensionista, participação em eventos. Beleza, pessoal? Professora Mariana, mais alguma dúvida? Beleza. O Isaac perguntou se as atividades extensionistas são a mesma coisa que seriam horas complementares, só que com nome diferente? Não. Ou é a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. As atividades extensionistas, elas estão na grade de vocês, tá pessoal? Normalmente, atividades complementares, vocês juntam lá os certificados, um curso bacharelado de administração, por exemplo, aqui na Uninter tem, e eles têm atividades complementares. Vocês juntam os certificados e entregam no final do curso e daí tá ok, terminou. A atividade extensionista, aqui a gente tem uma atividade extensionista, que é eventos, que vocês vão juntar esses certificados e vão entregar dentro da disciplina. Essa disciplina vai ter nota, também tem uma avaliação, tá pessoal? E tem outras atividades extensionistas que vocês vão cursar e tem outras atividades com outras notas, tá pessoal? No segundo ano de curso, vocês vão ter atividades extensionistas relacionadas a projetos. Então aqui, no curso de design gráfico da Uninter, vão ser os projetos que vocês fariam num curso normal de design. Então vai ter projeto de mídias digitais, vai ter projeto de direção de arte e assim por diante, tá pessoal? Então que vão ser as atividades extensionistas. Pra ajudar a explicar um pouco melhor isso aqui, deixa eu colocar na tela de volta aqui os slides, eu vou passar pro próximo slide, que é este aqui, justamente mostrando a grade, a matriz curricular de design gráfico pra vocês. E aí vocês começam a entender mais ou menos como é que funciona ali. A ideia do primeiro ciclo, segundo ciclo e terceiro ciclo, tem a linha amarelinho, e cada uma das UFCs com as disciplinas de vocês. reparem que a gente tem uma legenda de alguns iconezinhos. Tem o iconezinho quadrado, que é disciplina teórica, aí o triângulo é teórico-prática, o círculo é uma disciplina de trabalho integrador, e a cruzinha são as atividades extensionistas. Então ali, cada uma dessas disciplinas, vocês vão ter tipos de avaliação diferentes, vocês vão ter metodologias diferentes também, tá pessoal? Por exemplo, a disciplina, a metodologia do design é uma disciplina totalmente teórica. Então vocês vão ter como avaliações provas, prova discursiva, prova objetiva, e vocês vão ter o que a gente chama aqui de APOLS, que é uma espécie de caderno de estudos, que é atividade pedagógica online. Então, que é um treino pra prova objetiva de vocês. Também são questões de múltipla escolha pra vocês responderem. Então, as disciplinas teóricas vão ter essas avaliações. mais teóricas. As disciplinas teórico-práticas ou práticas, como por exemplo, teoria da cor, vocês também vão ter prova objetiva, APOL, mas ao invés da prova discursiva, vocês vão ter as atividades práticas. Em teoria da cor, vocês precisam fazer uma escala tonal com lápis de cor. Então, quando chegar o momento da disciplina, vocês vão receber lá todas as instruções como fazer essa atividade. e ela é uma parte da avaliação de vocês. A disciplina de desenho de observação e a disciplina de ilustração são as únicas exceções dessas disciplinas teórico-práticas porque elas têm só uma entrega de um trabalho que é o trabalho prático. Então, não fazia muito sentido, até no passado a gente tinha prova de desenho de observação. Mas, nossa, o que é uma prova de desenho? Na verdade, o que a gente precisa avaliar quando vocês fazem uma disciplina de desenho é se vocês aprenderam a desenhar. Então, ali na disciplina de desenho vocês vão ter só a entrega de uma atividade prática, tudo sempre pelo Avon Virtus, tem um iconezinho trabalhos dentro de cada disciplina que vocês vão enviar os arquivos de vocês por lá. Beleza, pessoal? Bom, e aí a gente vai ter também nos outros iconezinhos o ícone de trabalho integrador, que é aquela bolinha amarela, que vão acontecer no primeiro ano de curso só. São trabalhos para iniciar vocês a prática de projeto. Então, a gente vai ter três trabalhos integradores de métodos de design, de composição e de ilustração em cada UFC correspondente. E, finalmente, as atividades extensionistas que a gente vai ter ao todo cinco no curso, tá, pessoal? A primeira atividade extensionista é de empreendedorismo. Aí a gente vai ter atividade extensionista participação em eventos. Daí lá no segundo ano, como eu falei para vocês, as atividades extensionistas elas viram os projetos. Então, atividade extensionista, projeto de identidade corporativa, direção de arte e de design de mídias digitais. Importante, o que a gente tem naquele box ali com o tracejado em volta, ali no cantinho do slide. Por ser um curso superior de tecnologia, os alunos não precisam fazer estágio obrigatório, TCC e nem atividades complementares. Então, respondendo boa parte das dúvidas que alguns de vocês já colocaram no chat ali. Então, pessoal, não tem estágio obrigatório, não tem TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, e nem atividades complementares aqui no nosso curso superior de tecnologia em design gráfico da Uninter. Professora Mariana, dúvidas, comentários, o que você está pescando aí no chat? Então, tem algumas dúvidas, professor, sobre as atividades extensionistas de eventos que são novidade até para nós, né? Então, eu não tenho certeza ainda de como dar a resposta mais acurada, sim. Mas, por exemplo, a Yasmin perguntou se cursos que eles quiserem fazer por fora e que tenham certificação vão valer para atividades extensionistas. A Brenda perguntou se os eventos que vão valer para as atividades extensionistas são só presenciais ou não. Já respondendo, tá, Mari? É isso. É porque a gente está definindo entre os coordenadores de design aqui da Uninter, para fazer algo em conjunto entre todos os cursos. Não adianta um curso fazer e o outro fazer diferente, então a gente sempre trabalha em conjunto aqui nos cursos de design. Vai valer eventos online, tá, pessoal? Desde que tenha certificação. E qualquer outra pergunta mesmo, Mari? E vão valer os eventos presenciais. Os eventos presenciais valem também, e não, mas tinha mais uma outra pergunta. Deixa eu ver. Os eventos são presenciais? Não, eles podem ser. Inclusive, nós temos aqui que já começou até aqui essa semana o Global Meeting. O Global Meeting é um evento de extensão que a própria instituição oferece para os alunos, tem certificado e já conta como horas também, tá, pessoal? Então, a cada fase, na verdade, acontece um Global Meeting. Então, a cada sete semanas vocês vão ter esse evento, vocês podem participar, se inscrever. O Global Meeting é uma discussão que acontece, né, então, a cada seis ou sete semanas sobre temas relacionados aos objetivos de desenvolvimento sustentável do milênio. Então, vocês já devem ter ouvido falar, talvez, das ODS, né? Sempre tem, então, em toda fase, todo início de fase, junto com as aulas inaugurais, né? Vocês podem participar de todos, tá, pessoal? E todos eles são certificados e dão horas e daí vocês vão enviar toda essa documentação quando chegar o momento ali da atividade extensionista, participação em eventos. Cursos também valem, tá, pessoal? Tanto cursos presenciais quanto cursos online vão valer também desde que tenham certificação. Beleza? Acho que eram essas dúvidas. Isso mesmo. E teve dúvidas do Clóvis e do Vini sobre o reconhecimento do curso de design gráfico pelo MEC. Como que é, professor? Muito bem. Essa é uma dúvida que sempre surge, né? O pessoal fica preocupado. Meu Deus, o curso não é reconhecido. E agora? Pessoal, todos os cursos da Uninter, eles são autorizados a funcionar pelo Ministério da Educação. Na verdade, a Uninter, por ser um centro universitário, ela tem autonomia para abrir os cursos e automaticamente esses cursos já estão reconhecidos, já estão autorizados pelo MEC. O processo de reconhecimento do curso, ele só acontece quando se forma a primeira turma, né? A primeira turma de design gráfico já se formou em 2022, né? O curso começou em 2020. Mas o que acontece? A gente está com a documentação em dia, tudo certinho lá no MEC, mas depende do próprio Ministério da Educação agendar a visita de reconhecimento. Isso depende do Ministério, tá, pessoal? Então, o processo que corre paralelamente à formação de vocês não influencia em nada no diploma de vocês, não vai influenciar em nada com relação à formação de vocês, ao reconhecimento do mercado. Não é isso. O reconhecimento do curso, na verdade, é uma nota que o MEC dá para o curso para dizer, ok, o curso está em conformidade, ele pode continuar daqui para frente, né? Ou não. Ele tem problemas, ele precisa corrigir esses problemas para continuar funcionando. Mas eu diria que é algo mais burocrático, mais administrativo do que algo que vai realmente impactar na carreira de vocês, no progresso de vocês enquanto profissionais, tá, pessoal? Então, esse é um processo que a gente está esperando visita, inclusive já está agendada a primeira visita de reconhecimento dos cursos aqui da Uninter, que é para o curso de design de interiores, tá, pessoal? Então, ele vem a conta gotas, vem aos poucos, né? E a gente espera que seja assim, porque uma visita do MEC envolve muita burocracia, envolve muito esforço de nós coordenadores, dos professores dos cursos, né? Então, que venha pelo menos uma de cada vez aí, a visita de design de interiores já está marcada para abril, por exemplo, né? E imaginamos que na esteira vai vir as outras comissões também de design gráfico, de design de moda, a gente não sabe quando, né? Então, a nossa documentação está tudo certa lá no site do MEC, só estamos esperando, então, o Ministério da Educação agendar essas visitas. Beleza, pessoal? Certíssimo. Uma dúvida aqui da Tatiane para acessar o Global Meeting que está acontecendo, é por onde? Tem um canal do YouTube, né? Não lembro exatamente qual. Isso, é pelo canal do YouTube do Grupo Uninter, tá, Tatiane? Então, ali na barrinha de pesquisa do YouTube, você coloca Grupo Uninter, aí você vai acessar o canal e daí, lá no canal, já está começando, deve estar começando em instantes, tá, pessoal? É agora às sete e meia que está previsto, então, a gente vai tentar apressar um pouco aqui para que vocês participem lá do Global Meeting também, ok? Mas tem, está acontecendo todos os dias dessa semana, não tenho certeza só se, eu acho que hoje é o último dia, tá? Mas, como eu falei para vocês, vocês, tá, pessoal? Vocês também vão poder participar do Global Meeting nas próximas fases, então, fiquem espertos, daqui a seis ou sete semanas, vocês recebem avisos, sempre aparece, de novo, o iconezinho avisos lá no Univirtus de vocês, aparecem pop-ups no Univirtus, avisando também, para quando tem esses eventos que tem certificação para vocês irem colecionando já as horas de vocês ali para atividades extensionistas de eventos. Beleza? Bom, pessoal, então aqui eu vou passar adiante para não me estender muito, né, nesse slide, só para mostrar para vocês como é que funciona cada uma dos UFCs. Então, aqui a gente tem uma UFC de composição, como exemplo, né, com as fases 1 e fase 2. Reparem que a gente tem ali as disciplinas, deixa eu colocar o slide um pouco maior para vocês verem ali. Na fase 1, a gente tem as disciplinas de composição e estética e história da arte, tá, pessoal? Essas disciplinas, elas duram normalmente seis semanas de aulas conteudistas e daí, a partir da sétima semana, a gente tem a fase de avaliação, o período de avaliação, seja de entrega de trabalho, seja de realização de provas, tá, pessoal? Junto, paralelamente, vocês vão ter lá o trabalho integrador, por exemplo, de composição. E aí, para o trabalho integrador, ele não vai ser por fase, como as disciplinas regulares, mas ele vai ser por módulo. Então, é comum que o trabalho integrador, ele passe para o outro módulo para vocês fazerem a entrega, tá, pessoal? Porque, normalmente, o trabalho integrador, ele vai durar ali 13, 14 semanas de duração, ok? Ao invés das seis ou sete semanas de duração que a gente tem de uma disciplina regular por fase, tá? Então, aqui a fase 1 e a fase 2. Quando vocês iniciarem uma UFC, normalmente, vocês vão iniciar dessa forma. lá, disciplina de composição, estética e história da arte e trabalho integrador, composição. Finalizou o período de composição, estética e história da arte, vocês passam para a fase 2, que vocês vão receber lá comportamento empreendedor e processos do design thinking. Reparem que o trabalho integrador, ele continua, né? Ele vai continuar na fase 2 ou vai continuar no próximo módulo, se for o caso de vocês. E aí, pessoal, vocês vão cursar tudo isso paralelamente. E aí, vai entrar junto atividades extensionistas de empreendedorismo, que vocês vão fazer uma atividade relacionada também com a disciplina de comportamento empreendedor nessa atividade extensionista específica. Beleza, pessoal? Se tiverem dúvidas, vão colocando ali. Então, é assim que funciona ali o andar da carruagem das disciplinas aqui de design gráfico. Bom, aqui, passando bem rapidamente por esse slide, porque eu já comentei anteriormente com vocês, materiais e avaliações. Cada tipo de disciplina vai ter alguns materiais específicos e algumas avaliações específicas. Por exemplo, a disciplina teórica vai ter seis rotas de aprendizagem, slides do professor, livro virtual e duas aulas interativas. As avaliações, duas apols, uma avaliação objetiva e uma avaliação discursiva. E ali tem os pesos de cada uma delas. As apols valem 30% da nota, a avaliação objetiva 30% da nota também, e a avaliação discursiva 40% da nota. Nas disciplinas teórico-práticas, a gente vai ter um material muito parecido com a diferença que a gente vai ter orientações para o trabalho também prático da disciplina. A gente vai ter as apols, avaliação objetiva e o trabalho prático que substitui a avaliação discursiva ou, no caso da disciplina de desenho de observação e de ilustração, vocês vão ter só um trabalho prático valendo 100% da nota. No trabalho integrador, pessoal, vocês vão ter orientações para o trabalho, template do trabalho e critérios de avaliação, vai ser um trabalho por módulo valendo a nota de 0 a 100, ok? E atividades extensionistas vão variar de acordo com o caráter da atividade extensionista. Por exemplo, atividade extensionista de empreendedorismo vai ter uma atividade, uma avaliação que vocês vão precisar fazer, eventos vai ser cumprir, aquela carga horária de eventos e vocês recebem a nota cheia, dependendo dos certificados que vocês enviarem. já as disciplinas de atividade extensionista do segundo ano do curso são projetos e daí vão funcionar de uma forma bem parecida com o trabalho integrador. Vai ser um projeto por módulo que vocês vão ter que entregar o trabalho que vale de 0 a 100. Beleza, pessoal? Para a gente finalizar aqui, a gente tem tudo isso que eu quero mostrar para vocês e daí eu já vou passar a bola para a professora Mariana, que é para vocês terem uma ideia de todos os setores de apoio que vocês têm nessa caminhada aqui dentro da Unic. Não é porque vocês estão num curso à distância, pessoal, que vocês precisam estar distantes da gente, que vocês estão longe da gente. Num curso à distância, a gente tenta fazer o máximo possível para que vocês estejam o mais perto possível aqui dos professores e de vários setores da Unic que auxiliam vocês nessa caminhada. A gente tem, por exemplo, os orientadores educacionais que são a tutoria presencial que vocês têm nos polos, que eles podem orientar vocês com relação ao funcionamento de cursos, a questões mais burocráticas, de secretarias e por diante. A gente tem a CMA, a Central de Mediação Acadêmica, que eu acho que a professora Mariana vai comentar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouco. que quando vocês acessam ali o chatzinho de atendimento online dentro do Univirtus, vocês vão falar com o pessoal da CMA, que é essa Central de Mediação Acadêmica. A gente tem o Ciane. Se você tem alguma deficiência, ah, eu sou surdo, eu tenho, eu sou autista, eu tenho alguma questão cognitiva, TDA ou algo do gênero, entre em contato com esse departamento, o Ciane, que eles podem auxiliar vocês, pessoal. A gente tem materiais adaptados, inclusive, sempre quando tem, por exemplo, um aluno surdo no curso, e temos vários alunos surdos aqui no curso de Design Gráfico, a gente tem a tradução, o intérprete de Libras, inclusive para as aulas ao vivo. Mas a gente precisa que vocês comuniquem isso para o Ciane, aí o Ciane comunica isso para nós do curso, e nós solicitamos em todas as aulas que forem necessárias ter o intérprete de Libras, ele vai estar lá. Tem tudo isso para ajudar vocês nessa caminhada aqui. A gente tem a central de estágios, que a gente já comentou bastante, a gente tem o FICA, que é a central de relacionamento com o aluno, ah, eu estou com algum problema de negociação, estou com mensalidade atrasada, eu estou, ah, eu estou querendo deixar o curso por algum motivo. Normalmente é o pessoal do FICA que vai entrar em contato com vocês, para saber o que está acontecendo, e o que pode ser feito para vocês ficarem com a gente no curso de design gráfico aqui no caso. A gente tem o CAP, que é a central de apoio psicopedagógico. Ah, eu não tenho nenhuma deficiência, não sou autista, não tenho TDAH, mas eu estou com depressão no meio do meu curso, não estou conseguindo fazer nenhuma das minhas atividades, pode acontecer, né, pessoal, isso é algo que atinge muitas pessoas. O que eu faço? Ah, eu vou abandonar o curso. Tenta entrar em contato com a central de apoio psicopedagógico, pessoal, que eles podem ajudar vocês, tem um acompanhamento psicológico envolvendo a questão de ensino, justamente a questão pedagógica, para auxiliar vocês. Ah, não, eu não tenho depressão, mas eu tenho crise de ansiedade, sou muito ansioso. Não é também uma deficiência, né, para vocês entrarem em contato com o Ciane, mas vocês podem entrar em contato também com o CAP, tá, pessoal? Tudo para ajudar vocês nessa caminhada acadêmica. Depois que vocês finalizarem o curso de vocês, a gente tem a central de regressos, que ajuda vocês a se colocarem no mercado de trabalho e, meio que englobando tudo esse conjunto aqui, a gente tem a secretaria acadêmica, que vai auxiliar vocês com toda a documentação, a parte burocrática do curso. Ah, eu preciso da emissão de certificado, eu preciso da emissão de alguma declaração, eu preciso saber como que está o status do meu diploma. Secretaria acadêmica. E, para nós aqui, na parte mais acadêmica, a parte de conteúdos do curso, a parte das disciplinas, das avaliações, como é que funciona tudo isso, temos tutoria de conteúdo, orientações gerais e as orientações de atividades extensionistas, que são atividades da tutoria, pessoal. E, para isso, eu vou passar a bola para a professora Mariana, que ela pode falar com muito mais propriedade ali sobre essas questões. Professora. Então, pessoal, como o professor Fabiano já falou, eu atuo como tutora do curso de design gráfico. Junto comigo, temos também a professora Débora e o professor Vitor, que talvez apareçam respondendo alguma dúvida de vocês, caso vocês entrem em contato para as disciplinas agora do primeiro ano. E eu queria começar falando da tutoria. Eu tentei anotar aqui meus tópicos, porque as minhas anotações completas não estão disponíveis hoje. Então, eu vou tentar me lembrar de tudo que eu tenho para falar para vocês, tá? Que é bastante dica boa. Quem tiver afim aí já pega o lápis, o caderno, o bloco de notas para anotar essas dicas, que são bem legais de ter no início do curso para vocês se situarem um pouco melhor, né? Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, como o professor Fabiano já falou sobre a CMA, que é o atendimento online, e os outros canais de comunicação e de suporte que vocês têm, eu queria fazer uma distinção bem clara dos canais de comunicação que vocês têm disponíveis. Principalmente, diferenciar o que é atendimento online, que é a CMA que cuida, né? A Central de Mediação Acadêmica, ali, como o professor colocou. O que é o atendimento online do que é a tutoria, que são canais de comunicação diferentes, com objetivos diferentes, que você vai falar com pessoas diferentes em casos diferentes. Como é que funciona? A CMA, né, que é o atendimento online, é aquele chat que você vai acessar por um ícone na sua página inicial do Univirtus, e lá você vai falar com o pessoal da Central de Mediação Acadêmica. Esse pessoal vai atuar como se fosse a secretaria do seu curso. Então, você vai poder resolver uma série de burocracias e pedir ajuda caso algo dê errado, e você precise pedir, por exemplo, um... Como é que chama? Uma prorrogação de prazo das suas provas, das suas após, dos seus trabalhos, teve qualquer problema de imprevisto, não conseguiu cumprir o prazo, você pode pedir uma prorrogação lá, dar uma justificativa, né, e falar com o atendimento online sobre isso. Você pode falar mais à frente sobre o seu diploma, sobre formatura, você pode falar sobre, por exemplo, se você tiver algum problema enquanto você está realizando a prova, no meio da sua prova, a luz da sua casa caiu, a sua internet caiu, e você perdeu o acesso à sua prova, seja ela discursiva ou a prova objetiva. Você fala lá no atendimento online também. Vão ter várias situações que você vai pedir ajuda para o atendimento online. Se você está com dúvida sobre como fazer uma segunda chamada, pedir uma segunda chamada, qualquer problema na hora de entrega de trabalho, muitos problemas também que você pode ter com acesso ao software, seja o Office, se você tem dúvidas sobre o pacote Adobe, como é que funciona, o acesso ao polo, presencial, tudo isso você pode falar no atendimento online. Ele vai ser a secretaria do seu curso, vai falar de coisas gerais do curso. E aí, a gente diferencia da tutoria, porque nós tutores, eu, o professor Fabiano também atua na tutoria, professora Débora, o Vitor, o Paulo, nós somos designers, nós somos designers com formação, além da formação do curso superior, nós temos mestrado, os coordenadores também, doutorado, e a gente tem curso de pós-graduação em design específico para poder auxiliar vocês com os conteúdos das disciplinas. Então, em cada uma das disciplinas, vocês vão ter lá um ícone que se chama tutoria, e nesse ícone vocês vão poder tirar dúvidas sobre tudo sobre aquela tutoria, aquela disciplina, desculpa, tudo sobre aquela disciplina. Então, se você quer mais exemplos sobre uma coisa que não ficou muito clara no material escrito e nem nas aulas gravadas, você vai poder pedir na tutoria. Se você tem alguma dúvida sobre como realizar um trabalho, uma atividade prática, um projeto, sobre o briefing do trabalho, você pode pedir na tutoria também. Então, a gente está lá enquanto professor daquela disciplina para tirar dúvidas sobre o conteúdo daquela disciplina. Então, essa é a diferença principal. Uma coisa muito legal também, voltando ali na CMA, é que a CMA, além de atuar no atendimento online, eles têm também outras frentes, como, por exemplo, o canal aqui do YouTube da Central de Mediação Acadêmica da Uninter. O canal deles, gente, é muito legal. Depois, quando vocês puderem, acessem, anotem aí para acessar, porque tem, justo, dúvidas gerais que vocês podem tirar lá no canal em um vídeo de um minuto e meio, dois minutos, que talvez você não precise nem procurar alguém do atendimento online se você já sanou sua dúvida no canal do YouTube, certo? Então, tem, assim, dúvidas sobre o esquema de avaliação, sobre como funciona o Univirtus, como fazer X ou Y coisa dentro do Univirtus, dúvidas sobre como fazer para estudar melhor, dicas de como estudar melhor, quanto tempo eu estudo por dia, como driblar o nervosismo, a ansiedade na hora de fazer uma prova, tudo isso eles colocam dicas lá. Então, é muito legal você acessar esse canal da mediação acadêmica da Uninter antes de entrar em contato com o atendimento online, porque às vezes a sua dúvida está respondida lá, certo? E aí, até mais rápido para você já ficar claro ali mesmo, certo? E, então, o que mais que temos? Temos daí sobre horas de estudo, né? Cada pessoa vai ter um determinado tempo do seu dia, da sua semana disponível para estudar, tem pessoas que têm mais tempo, pessoas que têm menos tempo, depende de trabalho, de outros estudos, de rotina, de família, a gente sabe que tem muita variação isso, né? Mas, para ajudar vocês a se organizarem dentro de cada uma das disciplinas, lá embaixo no material complementar, vai ter a agenda semanal. E a agenda semanal é um documento bem legal para vocês consultarem, porque vai ter semana a semana qual material a gente indica que vocês leiam, vai ter a data do trabalho, vai ter a data das provas, e aí vocês vão poder pegar essa agenda semanal e transferir as datas para a sua agenda pessoal de estudos. E aí você sabe que na semana do dia 10 ao dia 15 você tem que ler as aulas, da semana do dia 20 ao dia 25 você tem que fazer isso e aquilo. Então, assim, é uma dica que a gente dá para vocês se basearem na agenda semanal para ficar em dia com as disciplinas, porque a gente sabe que depois de um tempo mais disciplinas vão entrando, as coisas vão se acumulando, né? Então, é bom vocês terem uma base, assim, e essa agenda semanal serve para isso. É um documento em PDF bem simples com as datas para vocês se orientarem, tá bom? Então, fica essa dica também da agenda semanal. Até a professora Mariana complementando a questão da agenda semanal, eu sempre recomendo, pessoal, deem uma olhadinha no material complementar da disciplina, tá? Então, sempre, vocês vão ter aí seis aulas ou sete aulas se for disciplina teórica prática e daí embaixo desse material vocês têm lá o material complementar. Então, algumas disciplinas têm algum material complementar que é muito importante para vocês entenderem melhor o funcionamento daquela disciplina. Por exemplo, acho que tem algo que a professora Mariana talvez fosse comentar, mas já estou adiantando aqui, a gente tem o agendamento nos polos, que é para vocês usarem os computadores dos polos, para usarem o pacote Adobe nos computadores dos polos para fazerem atividades do curso. Esse agendamento, pessoal, ele não é obrigatório e não vale nota, tá, pessoal? Então, mas tem lá tudo certinho explicado o material para vocês no material complementar da disciplina. Tem vídeo explicativo, tem mais de um vídeo, na verdade, explicativo, tem todo o material lá dizendo. Vem a minha ajudantezinha aqui, ó. Eu falei que eu não estava maluco que eu estava dando risada aqui, ó. Ela quer aparecer. Essa é a Eva, pessoal. Olha lá. Tchau, tchau, menino. Ih, pessoal, então vocês têm lá no material complementar de vocês... Opa, está me escutando ainda, Mari? Estou. Tá, maravilha. Vocês têm no material complementar de vocês todas essas explicações que são importantes para vocês entenderem melhor o funcionamento do curso. Beleza, pessoal? Então, sempre acessem. Ah, seja que tenha agenda semanal e a emenda da disciplina. Na emenda da disciplina tem a bibliografia básica e a bibliografia complementar que também são ótimos materiais de complemento ao conteúdo da disciplina de vocês. E sempre, pessoal, vocês vão ter disponível lá na bibliografia básica e complementar na biblioteca virtual de vocês. Acho que a professora Mariana vai comentar também sobre a biblioteca virtual. Sim. É o próximo tópico já. Já estou terminando, viu, gente? Tem esse tópico e mais um só. Então, vamos lá. A biblioteca virtual é uma biblioteca, na verdade, duas que vocês têm acesso dentro do Univirtus. Na página inicial também, na coluna da esquerda lá embaixo, vai ter biblioteca. E aí, vocês vão acessar. A gente tem uma biblioteca geral da Uninter e uma biblioteca que é só da Escola de Comunicação, Gestão e Negócios, que é a escola que o curso de Design Gráfico faz parte. Então, tem livros mais específicos. Mas a dica é entrem, se cadastrem lá no que precisa para acessar e fuçem aquele acervo, assim, ó, à vontade. É tudo de graça, está tudo incluso na mensalidade já e vocês têm acesso a vários títulos e livros que eu queria ter tido acesso na minha graduação e não tinha na minha biblioteca. Ou só os meus professores é que tinham comprado e tinham nas suas bibliotecas pessoais, a gente tinha que pedir emprestado. Então, são livros muito bons, fiquem à vontade na biblioteca, tirem um tempo da agenda de estudo de vocês para explorar a biblioteca. É muito útil também quando você, por exemplo, vai fazer um trabalho ou está vendo um conteúdo numa disciplina e ele começa a falar sobre algo que você ainda não teve. Então, por exemplo, ah, eu ainda não cheguei na disciplina de tipografia, mas eu tenho muita curiosidade e eu queria saber pelo menos o básico, eu queria já começar a ter uma noção. lá na biblioteca virtual já tem livros de tipografia muito bons que estão disponíveis para vocês. Então, vocês aproveitem essa biblioteca virtual, viu, gente? Porque está lá liberado enquanto vocês estiverem no curso, vocês têm acesso. Então, é muito legal para vocês terem, assim, ampliarem, né, esse acesso ao conteúdo de vocês conforme os interesses de vocês. Então, as disciplinas que vocês mais gostam ou até uma disciplina que você não está entendendo muito explicado de uma forma lá nas aulas gravadas, você vai na biblioteca, procura um livro que explica de uma forma diferente, às vezes já dá uma luz, né? Então, façam isso que vale a pena, tá bom? E o último assunto, o último tópico, rapidinho, é uma coisa que eu sei que interessa bastante vocês, que são os grupos do WhatsApp. Como o professor Fabiano falou, a gente tem, o nosso curso é à distância, mas a gente faz tudo para ficar mais próximo de vocês, disponível para vocês, né? A gente faz tudo para estar dando suporte e, ao mesmo tempo, também para fomentar que vocês, enquanto turma, tenham contato entre si, se conheçam, troquem ideias, né? E o grupo do WhatsApp é para isso. O grupo do WhatsApp é um espaço que é administrado por vocês, que a gente não tem acesso e a gente não interfere, a gente não dá recados por lá, não dá avisos por lá nem nada. É um espaço para vocês trocarem ideias mesmo. Então, como é que vocês vão fazer? Lá na disciplina de fundamentos do design vai ter o fórum da disciplina. No lado esquerdo também, na coluna da esquerda, tem um ícone que é do fórum. E lá no último tópico do fórum vai ter o... Eu acho que o nome do post é algo como troca de contatos para o grupo do WhatsApp. uma coisa assim. Mas ali, vocês é que vão deixar os seus contatos, os seus números. O pessoal que já criou o grupo, deixa o link de acesso lá para o pessoal entrar. E vocês é que fazem a gestão desse processo, tá bom? Então, entrem nesses grupos, vejam se tem alguém da sua cidade na turma que você já pode, quem sabe, fazer uma reunião ao vivo, conversar, trocar ideias, né? E aí você encontra afinidade com colegas, vocês pedem ajuda nos trabalhos, mas lembrando sempre que as comunicações oficiais dos coordenadores, dos professores da Uninter, elas são feitas sempre via avisos, que é um ícone lá da barra superior do Univirtus, a página inicial, vai ter sempre lá os avisos e eles chegam por e-mail também. Às vezes, tem algum probleminha de mediação aí que os e-mails não chegam, então é sempre bom ver lá no ícone de avisos mesmo, sempre que você abrir o Univirtus, vai lá nos avisos, vê o que tem de aviso novo sobre cada disciplina e façam sempre essa manutenção para estar de olho no que a gente está falando com vocês, tá bom? E também qualquer dúvida sobre as disciplinas, entre em contato com a tutoria, qualquer dúvida sobre o funcionamento do curso, provas e tudo mais, e assuntos de secretaria, entre em contato com o atendimento online lá pelo Univirtus, tá bom? Era isso que eu tinha para falar, vocês... Ah, não, tem mais uma coisa ainda que eu tinha esquecido, que é convidar vocês para participar sempre das aulas interativas, gente. A gente vai ter dentro de cada disciplina seis aulas que são aulas gravadas com o conteúdo da disciplina e aí já faz parte da disciplina e nós temos as aulas interativas, que são duas aulas interativas por disciplina. Na aula interativa 1, geralmente a gente conversa sobre os tópicos 1, 2 e 3 da disciplina e na aula interativa 2 a gente conversa sobre o 4, 5 e o 6 e a aula interativa é uma aula ao vivo, ela é uma aula como a gente está tendo aqui agora. A gente está tendo essa interação no chat entre nós aqui, tirando dúvidas na hora e a aula interativa serve para justamente venha um professor para falar sobre exemplos, estudos de caso, sobre outras coisas além do que está na disciplina lá, no conteúdo escrito. Então, vocês podem sempre ficar de olho nos avisos porque a gente manda sempre um aviso dizendo qual é a data, o horário e qual é o canal que vocês vão entrar. Ou é aqui pelo nosso canal do YouTube ou é lá pelo ícone de aula ao vivo dentro da disciplina e fiquem de olho nessas datas e se puder participem com a gente porque é muito legal, é sempre uma experiência muito boa, principalmente quando você está entendendo a matéria já é muito legal, mas quando você tem uma matéria mais difícil, é mais legal ainda porque você tem a chance de tirar suas dúvidas ao vivo e aí, às vezes, o jeito de explicar do professor, muitas vezes, é outro professor que não é o professor das aulas gravadas, então o jeito de explicar do professor é diferente e aí você pode entender melhor uma coisa que ainda não está muito clara, sabe? Então venham, participem, eu participo muito de aulas interativas fazendo o acompanhamento do professor principal, nossos outros tutores também, então é um momento bem dinâmico e bem descontraído e bem legal para a gente conversar sobre os conteúdos, então participem das aulas interativas, tá bom? Fiquem de olho nos avisos que a gente sempre avisa e se você não puder participar da aula interativa, você pode ver a aula interativa que vai ficar gravada depois, aí a gente coloca lá dentro da disciplina no Univirtus, tá bom? Então se você perdeu o horário e não conseguiu assistir, você pode ver essa mesma aula interativa gravada que ela vai estar lá e aí já é de grande valia também, já é um adianto muitas vezes para tirar dúvidas, tá bom? Porque geralmente a sua dúvida é a dúvida do seu colega também, né? Então, todo mundo se ajuda, é muito legal. E é isso, professor Fabiano, que eu tinha para falar. Maravilha, pessoal. Então, eu só queria deixar esse último slide aqui de mensagem para vocês, né? Seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ao curso de design gráfico aqui da Uninter, pessoal. A gente vai ajudar vocês no que for possível na caminhada acadêmica de vocês aqui dentro do curso. como a professora Mariana falou, sempre que vocês precisarem, né? Entrem em contato lá pela tutoria, entrem em contato pelo atendimento online, procurem a gente, pessoal. Não passem aperto, não passem perrengue sozinho, a gente está aqui para ajudar vocês em tudo que for necessário dentro do curso. Beleza, galera? Então, queria agradecer muito a presença de vocês nessa aula inaugural de hoje, agradecer a professora Mariana também, por todas as explicações aqui sobre o curso de design gráfico. Agradecer a minha ajudante aqui do lado, a Eva, que também participou hoje, deu um toque de focurinha aqui. Ela está mexendo na minha janela aqui agora, na janela dela, na verdade, eu que estou no quarto dela aqui. Mas, sejam muito bem-vindos, pessoal, e que seja uma excelente caminhada para vocês aqui dentro, que vocês absorvam muitos conhecimentos e que enriqueça a vida profissional de vocês, a vida acadêmica de vocês. Está certo, galera? Então, queria deixar o meu grande abraço para todos vocês e a gente se vê numa próxima. É isso, gente. Seja todo mundo muito bem-vindo. Contem com a gente sempre. Não fiquem sofrendo sozinhos. Botem a boca no trombone, no atendimento online, na tutoria e no grupo do WhatsApp, tá? Fiquem sempre em contato com os colegas, com a gente, que isso é muito importante e a gente conta com a dedicação de vocês, com a ansiedade de vocês para tirar as dúvidas, para entender as matérias. Isso tudo é uma delícia de vivenciar junto com vocês. Então, fiquem com a gente, tá bom? E é isso. Um bom curso. A gente vai estar aqui sempre. E boa noite para todo mundo. Boa noite.